Olha, alunos de Rio Verde no sudoeste goiano passaram a produzir a própria merenda. Eles plantam os alimentos, colhem e comem. Olha que bacana. Alface, cebolinha, cheiro verde, pimenta e pimentão. Os canteiros estão ficando bonitos e a variedade na horta só aumentando. Cada cantinho tem as mãos dos alunos da Escola Municipal Rural de Rio Verde Água Mansa. A gente plantou várias plantações aí, ficou muito legal aqui. Eu, sinceramente, gostei muito. Isso aqui tudo eu participei. Aqui, ó, plantei, plantei, plantei. O projeto leva o nome de Escola Transforme. O bacana é que o que é produzido aqui pelos próprios estudantes vai parar, sabe onde? Na cantina que vira merenda para toda garotada. Nossa, ajudou bastante. E eles ficaram muito felizes também, porque eles vão comer o que eles conseguiam plantar, né? A horta virou assunto também em sala de aula. Na disciplina de Biologia, por exemplo, eles vão aprender na prática sobre germinação. As sementinhas de rúcula já estão aqui, ó, prontinhas. E isso é muito importante quando os alunos fazem, né? Porque quando o professor faz, não, o professor está lá, ele tem que fazer mesmo. Mas quando os alunos fazem, a gente vê que é um amor diferente. O projeto surgiu em 2021 e foi uma iniciativa do Instituto Cuidare, em parceria com uma empresa de soluções agrícolas. E vai beneficiar nessa etapa mais de 700 estudantes de quatro escolas rurais de todo o estado. Nós buscamos trabalhar com segurança alimentar, através do projeto, né? Dentro dessa escola nós realizamos o projeto da cozinha, então a implementação de armários e inox, que foi todo planejado. Se eles são o futuro da nossa nação, nada melhor que plantar a sementinha do bem desde cedo. Eles são a sementinha do amanhã, então eles estão aprendendo a valorizar o lugar que eles têm. A valorizar a escola, a valorizar o professor, a valorizar o conhecimento e ver a importância da vida acadêmica, né, para o futuro que eles terão. Muito além de simplesmente o ensino, né, a sala de aula, aprender a gramática, ensinando valores, né? É claro que essa função é muito dos pais, a gente aprende isso em casa. É claro que essa frente aparece em sua casa. Obrigada.